Música Você, sereia tropical, vestida de areia e sal Faz brilhar, reflete o mar azul, teu corpo quase nu No swing da cor, dançando nas ondas, o teu mel, teu sabor, da água na boca É a musa do verão, calor no coração, o fogo do teu beijo traz alucinação Musa do verão, adente tentação, quarenta graus de sonho, de desejo e paixão Musa do verão, minha musa do verão Seu olhar, gotas de cristal, ilumina o litoral Só você, e a estrela do mar, baby como é bom te amar No swing da cor, dançando nas ondas, o teu mel, teu sabor, da água na boca É a musa do verão, calor no coração, o fogo do teu beijo traz alucinação Musa do verão, ardente tentação, quarenta graus de sonho, de desejo e paixão Vem dançar pra mim, estrela do mar Vem dançar pra mim, como é bom te amar Vem dançar pra mim, estrela do mar Vem dançar pra mim, como é bom te amar É a musa do verão, calor no coração, o fogo do teu beijo traz alucinação Musa do verão, ardente tentação, quarenta graus de sonho, de desejo e paixão Musa do verão, adente tentação, quarenta graus de sonho, de desejo e paixão Musa do verão, adente tentação, quarenta graus de sonho, de desejo e paixão